Então, pronto. O caso vocês viram do HCA de um paciente que foi para a cesariana antes de tratar o aneurismo, antes de vir para o aneurismo. E isso é o dado, talvez, mais importante dentro dessa cirurgia. E vamos falar, então, desse galilão. Então, o galilão europeu e o americano. O americano é de hemorrhese subaracnoide, certo? Eu acho ele menos em cima do muro, certo? Eu acho melhor por isso, certo? Então, a incidência de aneurismo é de 22% a 22% de habitantes. A mortalidade antes da admissão, alguns trabalhos trazem 10%, mas vai de 12% a 15%. A mortalidade geral varia de 8% a 67%. E eu queria chamar a atenção para o ressangramento. A mortalidade no ressangramento é de 70%. Para mim, esse talvez seja o dado mais importante naquela história de decidir fazer aneurismo e cirurgia, ou a cesariana primeiro, numa situação em que você não pode fazer as duas ao mesmo tempo. Certo? Para mim, é esse dado que faz tomar escolha. Na hora da gente pesar o risco-benefício de fazer uma ou a outra, esse dado é o mais importante. 12% dos pacientes têm alguma restrição funcional, 6,5% ficam dependentes. E o prognóstico relacionado à escala de ranqueza e à escala da Federação Mundial de Sociedade de Neurocirurgia. Bom, o risco de cerca de ressangramento nas primeiras 24 horas é de 3% a 4%. E no primeiro mês aumenta de 1% a 2% por dia. Certo? E o ressangramento ocorre principalmente nas primeiras 3 e 6 horas. Então, assim, esse dado aqui é muito importante, mais uma vez, corroborando se eu tenho essa taxa de ressangramento, certo? E eu tenho uma mortalidade de 70% do paciente que tem ressangramento, eu acho que a gente tem que procurar clipar esse aneurismo o mais rápido possível. Cripar ou obstruir. Vazes pagos foi muito bem falado. Parei na literatura, esse galinário traz, na verdade, esses dados aqui, até do galinário inteiro de 2009, porque de 2002 não trazia esses dados muito bem expressos. Talvez porque pularam essa parte, né? Bom, de 7 a 10 dias após a ruptura e a resolução após 21 dias. 70% dos pacientes que tiveram HSA vão apresentar vasospasmo, mas algum déficit neurológico esquema tardio. 70%. Então, é uma quantidade muito alta de pacientes que podem evoluir com esse tipo de complicação. E aí é que vem a história do tratamento no triplagado. A correlação clínico-angiográfica, ela pode existir. Porque, às vezes, o paciente faz um dor pretranscaliano lá e está com vasospasmo e não obrigatoriamente vai apresentar sinais focais e etc. E a isquemia cerebral tardia é a principal causa de óbito e deficiência, como traz essa revisão aqui de prevenção de isquemia cerebral tardia e tratamento da hemorragia subaracnoide após o aneurismo, certo? A ruptura da hemorragia pelo aneurismo, né? Então, mais uma vez, a vasospasmo funcional com deterioração clínica seria o diagnóstico da isquemia cerebral tardia, que é uma das principais causas de mortalidade tardia. E a fisiopatologia vai muito além só do vasospasmo, né? O espasmo microvascular, microtrombose e a despolarização cortical disseminada. E aí, acabou de ter tanta coisa e esse caso foi tão rico e tão se indiscutido, a gente acabou esquecendo de falar também de outra modalidade de tratamento, outra conduta, uma modalidade de tratamento. Então, a monitorização do vasospasmo clínico, obviamente, né? E com equipamentos, com dupla transcranial, tomografia, tem até outros tipos de monitorização. Bom, antes de passar para o nosso paciente propriamente dito, eu vou falar dessa aqui, olha só. Em 2011, ontem, né? 2011, foi feito um trabalho, um estudo, em que pesquisaram como era a prática do HH. Aquele que eu perguntei na hora da discussão. Como é que faz, né? A ideia do TIPH é uma ideia interessante. Você faz uma terapia hiperdinâmica para aumentar o fluxo cerebral e poder melhorar essa isquemia cerebral tardia. Mas as indicações são profiláticas ou terapêuticas? Quando, como, quais são os alvos que fluem no que vasopressor? Eles perguntaram nessa pesquisa. É uma pesquisa que enviam para os anestesistas no caseiro do Reino Unido. Bom, aí eles avaliaram o uso profilático em pacientes tratados, né? Quais são os pacientes que eles fizeram profilaxia do vasospasmo? Leia-se. Fazer o TIPH em pacientes que não tem sintomas e nem vasospasmo pelo topo, certo? A abordagem diagnóstica do vasospasmo é muito importante. Se eu estou indicando, como é que eu estou avaliando esse vasospasmo? E o uso com terapêutica em pacientes tratados? Bom, o que é que aconteceu? 88% dos anestesistas, dos médicos que cuidaram de pacientes com HSA, usaram o dobro pretransclaniano. E houve mudança de conduta em 77% e 70% desses aqui, desculpa, 77% dos 88% fizeram hipervolemia e 70% fizeram hipertensão. Olha só, até ao contrário, que é, sim, para quem perde a hipertensão já está um pouquinho mais do que hipervolemia. Não foi ontem, não. Mas tinha mais gente fazendo hipervolemia do que hipertensão. Certo? Outros métodos diagnósticos que eles usaram, SPECT, angiografia e clínico, como os devs, né? Então, uso profilático do HH. 27% dos médicos faziam uso profilático de fluidoterapia, ou seja, de hipervolemia, né? Como eles faziam? Qual era o gatilho deles? Faziam em todos os pacientes profiláticos com o anti-res aumentado ou com o fiche aumentado, entenderam? Então, se o paciente não tem vasospasmo, nem clínico, nem radiológico, Então, eles fizeram, em 27% dos pacientes, em 27% dos médicos cuidavam, faziam hipervolemia, né? Baseado nisso, ou no anti-res ou no fiche, ou então faziam em todos os pacientes. E quais eram os alvos? Estou falando de hipervolemia. Aí ele usava PVC, papo, diurese e balaço hídrico. Talvez o melhor aqui seja balaço hídrico, né? A gente sabe o que está ficando e o que está saindo. Porque PVC, papo e diurese, a gente sabe que não é um reflexo adequado com esse tipo de paciente de hipervolemia. E o que é que eles usaram? O sono fisiológico, o destrozo com o sono fisiológico e a albumina, né? O sono fisiológico aqui é mais de 70%. E hipertensão profilática, 20%. Ou seja, mais uma vez a gente fazia hipervolemia do que hipertensão, né? Em todos os pacientes, 40% dos médicos. A gente usava o anti-res como critério para inclusão, hipertensão, 25% dos médicos e fiche, 15%. E qual era o alvo? Geralmente eles usavam pressão arterial sistólica, pressão arterial média. Mesmo assim, o alvo não era muito bem... A maioria era alvo disperso, não tinha uma conduta única, certo? E o uso terapêutico. Eu estou só trazendo para vocês, assim, que a gente escuta, escuta, escuta falar desse tipo de H. Cair em prova, hoje acho que não deve cair mais, ou se deve cair vai falar só de hipertensão, certo? E, na prática, não se fazia uma coisa coerente, como que se falava, né? Fluidoterapia em 100% dos pacientes, hipertensão em 100% dos pacientes. A indicação, gravidade do vaso espasmo, com os sintomas, sintomas e um alvo do doplo transcraniano. É isso que eles responderam na indicação do HH terapêutico. E quais eram os alvos, então, de pressão arterial sistólica? No profilá, eles usavam 140 a 220. No terapeuta, um pouquinho mais. Isso é uma média das respostas, obviamente. E a pressão arterial média, olha como variável, de 80 a 140 e a média de 70 a 210. Então, você vê aqui que, por mais que seja uma conduta extremamente batida na literatura mundial, não existia nenhum consenso nesse tipo de terapia. Aí, no mesmo trabalho, alguns anestesistas usavam dobutamina e do rinão de pará, induziam o estado em pé dinâmico. Talvez isso aqui ainda vá ser comentado futuramente. Trabalho até com levoz e medan, mas ainda... E, em relação à moduluição, a maioria viu o pé de gão. Tinha um alvo até mais baixo, de 28 a 29. Lembrar que isso aqui é uma pesquisa com anestesistas. Agora, não perguntaram como é que eles conseguiam chegar nesse... Se o paciente tem 38 de hematópolis, por exemplo, e faz... Você quer reduzir para isso? É muito soro. É muito soro de zoológico. Bom, então, um ano depois da publicação desse trabalho, saiu o guideline. Isso é revisado só em três anos. Talvez, imagina, deve sair um mais novo daqui a pouco, porque de 2012, três anos só, renovaram o guideline. Então, o que ele fala? Do vasospasmo, a teoria que tem consensual hoje, com benefício na literatura, demonstrado na literatura, é isso. É a dimodipina, em todos os pacientes. É o único... É o único fármaco que é usado com resultado estatístico de trazer benefício. Ele não melhora o vasospasmo no dobro transcliniano, mas melhora os resultados. Eurolemia, que foi falado na discussão. Hipertensão. Claro, se o paciente já está ali com 180, 200 de pressão, você não vai produzir mais hipertensão nesse paciente. É meio óbvio. E, ao induzir hipertensão sistêmica nesse paciente, você vai ter que lembrar que muitas vezes esses pacientes fazem disfunção cardíaca secundária ao problema neurológico. Então, tem que ser avaliado a questão da função cardíaca. Certo? Bom, tratamento endovascular terapêutico. O que é o tratamento endovascular do vasospasmo terapêutico? É chegar lá, olhar as artérias que estão com vasospasmo e dilatar, ou mecanicamente com balão, ou com vasos datadores. Isso é um tratamento endovascular do vasospasmo, certo? Se apresentar déficit focais ou isquemia focal. E, por último, a drenagem helicólica. Isso aqui não está no guideline. Esse último aqui, eu acabei não botando a referência disso. Alguns trabalhos estão trazendo drenagem helicólica como tratamento para o vasospasmo. Isso não está no guideline. E olha só o último item aqui. Hipervolemia e angioplastia. Então, eu posso colocar o balanzinho só porque o paciente tem um vasospasmo. Profiláticos estão contraindicados. Certo? O que eu estou chamando a atenção? Porque às vezes você lê, ah, eu li no lugar que era indicado fazer angioplastia no vasospasmo. Isso foi terapêutico. Profiláticos não. Então, entre aspas, o novo triplagar é o volumimia e hipertensão no resumo. Certo? Bom, aí aquele trabalho que fala de isquemia, prevenção de isquemia cerebral tardíaca no tratamento do hemorragênico-aracnoide, aí ele compara aqui os guidelines da asa. Detalhe, não confundo. Essa asa aqui não é da anestesia, não. É do AVC. American Stroke Association. Certo? Só para não confundir. Às vezes você está ali na asa, 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 e não tem nada a ver com anestesia esse trabalho. Tá bom? Então, ele fala que a hemodipina deve ser usada, tanto europeu quanto americana. E tem outros medicamentos que estão sendo testados, como Clasocentam, Magnésia e Bastatina, mas não ainda estão recomendados, porque não trouxeram benefícios. Prevenção de isquemia tópica, né? Ou mecânica, que eu falei, o azulatador inserido no contexto profilático, não é indicado, né? Hiperbolemia profilática, ou engeoplastia com balão profilática, não estão indicados. É classe 3, pode trazer até malefício. Tá bom? Olha só como o europeu não discute, não tem dados, não tem evidência. Então, você acha ele muito em cima do muro sobre as condições. O europeu. Certo? Preta atenção induzida. Indução da hipertensão é recomendada em pacientes com isquemia cerebral tardia, a menos que a condição cardíaca não permita. E a angioplastia seletiva, o vazulatador, é razoável em pacientes com sintomas de isquemia cerebral, com sintomas de vazio espático. Tá bom? Então, o Triple H previsto, esse aqui é um trabalho de 2014, que ele fez o seguinte, ele comparou o Triple H com o que a gente fala várias vezes, que é a GDTs, que é a terapia guiada por alvo. Na realidade, o alvo aqui era o índice e o volume diastórico global. Certo? Comparou as duas terapias. Detalhe, não foi randomizado. Aquele médico intensivista que queria usar o Triple H, usar o Triple H, e aquele que queria usar esse índice, usava. Então, assim, o Triple H não aumentou o fluido, aumentou o pH, sim, mas não houve benefício no índice de volume diastórico global final e nem no déficit cardíaco. Então, você está com o volume do paciente, querendo fazer uma terapia hiperdinâmica e não adianta ver nada. Tá bom? Bom, isso aqui é naquele paciente que teve aneurisma, que rompeu o aneurisma, que foi tratado, e que fez o vaso espasmo. Que não é o caso da nossa paciente. Na nossa paciente, a gente estava preocupado com isso, com o ressangramento, que pode trazer 70% de mortalidade. E para fazer prevenção do ressangramento, eu tenho que sempre estar atento, de um lado, o risco de ressangramento com hipertensão, com o aumento da pressão arterial, e também, se eu diminuir muito, a gente sabe que pode ter o vaso espasmo já, mesmo o paciente sentar com aneurisma seguro, sentar com aneurisma pipado ou obstruído, e eu vou ter que sempre pesar o risco de algo diminuição da pressão de perfusão cerebral e o risco de ressangramento. O algo é interrogado. O galo, que eu vou mostrar daqui a pouco, ele fala de uma ragenta cranial, que é uma forma geral, ele fala de 140. Esse caridade sugere uma pressão menor do que 160. E ele fala também que a anicardipina faz um controle pressórico mais suave que o labetalol. A gente não tem. Abaixa de 180. Então, você vai ver que é meio controverso. O ideal é deixar a paciente mais ou menos no nível pressório que ela se encontra, mas não deixar extremos, não deixar picos. E aí, uma coisa que ninguém falou, que nessa paciente eu acho que poderia ter sido feita, que é o antifibrinolítico. Ele sugere que um curso curto, menos de 72 horas, você diminui o ressangramento sem aumentar o risco de isquemia cerebral tardia. Então, já que nessa paciente decidiu se for fazer a cesariana primeiro, então poderia ser feito o antifibrinolítico. Certo? E aí, esse aqui fala de hemorrhagia intracraniana, não especificamente hemorrhagia subaracnoide. Ele fala do manejo, ele fala que a PEA de admissão é um marcador prognóstico e que, como você mesmo falou, Filipe, até fala de 180, né? Mas, corroborando com o que você falou nessa parte dessa revisão, fala que a diminuição da PEA não melhorou prognóstico. No paciente com hemorrhagia intracraniana, esse aqui é geral, não só subaracnoide. E que a terapia guiada por metas diminuiu a isquemia cerebral tardia na HSA. Certo? E o balanço íntrico positivo, que é uma das coisas buscadas no HH, piora o prognóstico e não aumenta volemia. Coisas que a gente já sabia. E a ventilação mecânica, você teve que correr atrás de evitar hipocapnia e hiperóxia. Aliás, o ator até fala que a hiperóxia é pior do que a hipóxia. Palavra dele. Bom, aqui ficou pequeno, mas eu vou falar pra vocês. Então, recomendação classe 1. Monitorização geral, manejo da pressão arterial. Certo? 150 e 220. Sem contraindicação de tratamento da pressão arterial, deve ter uma pressão diminuída pra 140, que eu tinha falado. Mas aqui não é o guideline da HSA. O Felipe aqui fala de geral. Hemostasia e antiplaquetários, você vai corrigir qualquer coisa que esse paciente esteja usando, se o paciente usa algum anticoagulante da vitamina K. Manejo glicêmico. Todo mundo sabe que no neurointensivismo o manejo glicêmico tem um papel importante, apesar de que a janela terapêutica é um pouquinho mais dispersa do que até pouco tempo atrás. Prevenção de convulsões. Deve ser usado medicações anticonvulsivantes. E aí entra aquela história da fenitoína que a gente falou. Manejo de complicações. Mas isso aqui não está muito relacionado com o nosso caso. Bom, isso aqui, eu ia só trazer mais um dado pra vocês de 2015, que é, eles compararam pacientes com terapia de hipertensiva pra tratar vasospasmo de pacientes que tinham aneurismas não tratados. Eu tô falando aqui do aneurismo que sangrou e que não foi tratado. Tô falando do paciente que fez o aneurisma, que tem mais de um aneurisma e que você tratou aquele aneurisma que sangrou e ele tem outros aneurismos de sangramento. E ele defende aqui que o risco é semelhante. Então, aquele paciente que, porventura, tem um aneurisma que não foi tratado, que não foi clipado, que não foi obstruído, certo? Você deve, sim, também fazer a terapia hipertensiva. Ou, pelo menos, ela não está contraindicada. Certo? Então, voltando pro nosso caso, assim, eu não sei até que ponto a gente pode fazer essa correlação, né? Nosso paciente não foi tratado, mas tem um aneurisma, quer dizer, não foi tratado nenhum aneurisma sangrante, né? O que sangrou. E aí ele fala de vários trabalhos que não trazem malefício. Então, o que eu posso falar desse trabalho é que se o paciente tem mais de um aneurisma e não foi tratado, mesmo esses outros aneurismos não vão trazer um risco maior se você fizer terapia hipertensiva. Bom, e aí, o último slide, é só falar do corticoide aqui, que no guideline já de 2009 trazia que o corticoide não deve ser administrado como manejo da paciente de ocupação intracraniana, da hemorragia intracraniana, certo? Que aí ele fala, geralmente, que o corticoide não traz benefício. E aí eu sou mais contra o corticoide do que a finitoína.